Fala galera, meu nome é Luana Ramalho, sou presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Estamos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, onde na parte da manhã houve uma manifestação e teve como resposta uma ação truculenta da polícia militar que invadiu o campus da Universidade Federal e lançou bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha contra os estudantes que hoje ocupam a universidade, contra a PEC 55, a PEC do mal que retira direitos dos estudantes. Estamos aqui com a deputada Joa Moraes, que também esteve aqui e deu a sua contribuição, mostrou total apoio aos estudantes e aos professores que sofreram com a truculência dessa polícia militar que ainda age de maneira fascista no nosso estado. Olha, nós estamos absolutamente indignadas. O que houve aqui é absolutamente inadmissível. Havia toda uma mobilização dos estudantes contra a PEC 55 e contra a medida provisória da reforma do ensino médio e, inexplicavelmente, a polícia militar, afrontando regras e regulamentos previstos, praticamente joga bombas, invade na sua entrada e joga bombas gás lacrimogêneo nos estudantes. É evidente que eles estabeleceram um crime federal. O território da Universidade Federal de Minas Gerais não pode ser invadido por uma força policial como o que houve hoje. Nós já estivemos com o reitor, o professor Jaime, que vai emitir sua nota também de protesto e de indignação, inclusive da comunidade universitária, da comunidade acadêmica, que neste território, o território da Universidade, ninguém vai afrontar como foi feito hoje. Por isso que estamos, particularmente, nos encaminhando para a Assembleia Legislativa para fazer esta denúncia que chegará aos órgãos competentes porque a polícia militar não pode fazer isso que fez. É isso aí. Queria agradecer aqui a deputada Gio Moraes, que demonstrou total apoio a essa luta dos estudantes, dos professores que agora se unem a essa luta contra a PEC 55, essa que retira não só direitos da saúde e educação, mas também tira direitos dos trabalhadores, e é só o começo desse governo golpista de Michel Temer. Nós, estudantes, professores, os trabalhadores, temos que nos manter unidos contra qualquer tentativa de retrocesso que ainda vai vir para o nosso país. A União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais está aqui nessa luta, se soma a todo o país, e dia 29 iremos em uma grande caravana rumo à Brasília para mostrar para todos esses golpistas que o golpe não passará com os estudantes. Os estudantes se manterão...